E boa sorte os dois podem começar. Já rolou treta ou não? Vai rolar treta só no vídeo. A treta rola no meio do jogo. Porra de mapa. Acho que o Master jogou esse mapa. Já caiu... Qual mapa? Começou. Eu vou tentar bugar... Não consegui bugar não. E é um mapa bem democrático, não tem vantagem pra ninguém. É o melhor mapa que tem pra jogar essa final. Deu certo tio. Tenço melhor. Galera, eu vou estar na telinha aqui, tentando ficar de longe. Por favor, não meta um tiro em mim. Eu estou na câmera do Tei. Já morreu. Já morreu? E vamos nessa. Azuri capturando o ponto. Tempo tentando se aproximar de todos os jeitos. O objetivo foi seguro. Nós temos tomado a linha. Decai. 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 nossa essa eu quero ver vídeo puta que pariu comecei a gravar só agora o cara vai gravar agora o caralho na cara já tá, um olho na minha tela já viu né mãe vamos ver a situação o cara é que eu tenho que desligar o rack acelou o ponto, mudou esse mapa aqui é podre esse mapa praticamente não tem vantagem pra ninguém é tudo questão de você saber se movimentar nele mesmo carai meu, eu to brisando eu acho não é possível eu tava procurando o ponto e nem se ligou não pô, eu não sei lá o mapa é muito bom para barras aqui Cadê as Baits vocês? Os dois tem Baits, hein? Lembrando que os dois tem. Eu tenho, mas acho desvantagem. Mas eu acho desvantagem. Vamos ver, né? Ah, porra! Ih! O Tepezinho tá trebando, vamos desvantagem. Eu vou pegar isso. Eu ia pegar a QBZ que eu tava aprendendo, mas... Não equipei. Novo objetivo. O ponto mudou. Caralho, quem é aquele ali? É do Drago ou ele agora? Eu vou pegar isso. Eu só fico com a foice. Ah! Frag out! Objetivo capturado! Perfeito! Cool! Esse mapa aqui não tem vantagem pra Baits não. Só se pegar o ponto e ficar se segurando com a Baits. Quem é o próximo? Perfeito! Eu vou pegar isso! Tôs uma chuva! Ah! O que é o próximo? Quem é o próximo? Perfeito! Eu vou pegar isso! Tôs uma chuva! Eu vou pegar isso! Eu acho que o Tepo tá um pouco nervoso na partida. Eu vou pegar isso! Você é muito cansado! Fé no caos! 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 Caralho, não tem vida nenhuma. Eu vou pegar isso! É, no caso vai ser uma só partida, eu esqueci de avisar pra você, mas eu resolvi deixar uma só partida pra que o confronto finalizasse por uma vez só, porque ele ia demorar muito, né? Deia ser vários vídeos que ele vai gostar, então é melhor deixar um só. E esse um só trabalhe toda a habilidade dos dois jogadores. O que é objetivo, amor? Ah, sou eu. É. Eu confundo muito, os uniformes de vocês dois são bem estranhos. Eu devia de botar daquele que faz isso mesmo, da Assassin's Creed. Tinha que ser um Bran, é aquele Bran. O Tape ganhou outra ação. Será que ele finalmente vai fazer um ponto? Será que o Tape vai fazer um ponto? Ei Tapezinho, se ele vai fazer um ponto, não vai fazer um ponto. O objetivo foi perdido para o inimigo. Ele não vai ser de zero, né? É, eu tava virando moça, eu tava até estranhando muito daqui. Tomei a vontade! Tomei isso! Tomei isso! Tomei o Nossa, o combate tá frenético, a trocação foi intensa. Nossa, eu não falei nada porque eu não queria atrapalhar, mas o negócio foi puxando pelo meio, foi puxando depois para os pilares e rolou, pegou a mk14 dele, nossa, pegou, matou, a mk14 dele tá afiada, só tô sem laser, na sala tava com laser. O objetivo mudou, e novo? O objetivo mudou, e novo? O objetivo capturado. Tomou o executado. Nossa, bugou certinho a bomba. Tomou uma dosada. Olha aí. eu acho que o pior que esse mapa aqui seria odiando e aí eu tô coroa e eu não cancelou eu tenho que ficar uns três segundos aqui para subir Ah, que tomado. Eita. O Meziro vai capturar de novo. Nossa. Rolou pra morte. Cadê o ponto? E a Azul tem muita Frag na trocação. Não, meu. Essa arma aí não... A VEGF não tá te chocando, não. De longe, pelo menos, não. Eita isso! O que é o Deus? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Colocação em cima e em baixo. Aí, às vezes se der melhor. O objetivo mudou, às vezes está com 400 pontos, o Tape está com 80 pontos, agora o Tape caiu. Se o Tape está passando uma linha enrascada, mas que pelo jogador azul que está jogando aí, se ele não tiver de hack, o pessoal vai começar a confiar mais nele no vídeo agora, por isso ele está mostrando uma habilidade que ele estava mostrando em salas por aí. A mira é extremamente afiada, acertando em ângulos impossíveis. Se o vídeo não mostrar nada de uma segurada de mira, o pessoal vai confiar muito nele agora. Pesado, quem sabe eu não confie mais em você agora. Aí eu acho difícil. Eu abro meu coração para as pessoas mostrarem que elas evoluíram, não estou assim não. O Dragoa faz Macumba aí com o nome Azor aí, você nem sabe. Eita porra. Eita, que vizinho boa lá. Trocação, trocação, trocação. Sai daí, Dragoa. Pipe puxou o apeteco. Trocação ali. Quase foi o Dragoa também. Ele levou quase eu no meio aqui também. Meu Deus de espaço. Foda. Revoltas, vai tomar no cu Revoltas. O jogador do no recoito que veio da porcaria do DNA. Tomou. Ficou na patinha ali ó. Mostrou a patinha para atirar, é boa. Fumacinha. Fumacinha, papugão. Dois, doze, contra doze e... Derrubou. Pegou. Pczinho da Xuxa, não gosta de fumaça não véi. Ataca. O objetivo foi perdido ao inimigo. Tinha o doze que começou até. Ele deu até... Tinha o doze que começou até. Pô, ele deu pra morte. Ele deu até, eu estou escutando o doze. Mudou o ponto ai Tá parecendo aquele teclado de pedreiro Teclado mecânico ai Não sei da onde Eita, tomou, não viu Procuro, procuro, mas não vejo nada Derrubou E parece que o Tepe ainda ta vivo Não, o Tepe derrubou o Iazul O Tepe ainda ta vivo Que sinal, perdendo Tava 80 né, 80 não O Tepe botando só moral em jogo Tá botando na cabeça aqui, quer ganhar Sempre tentou antecipar o Iazul Pensando que ele ia pra capturar o ponto Mas... Acabou no Iazul E o... Tomou uma hess O... Você ta percebendo o que ele ta fazendo? Ele ta encarando mais o Azul No começo ele tava meio com medo Agora ele ta botando pra frente, quer saberá O inimigo capturado O objetivo O Revolta foi elogiando o Dragoa Lá falando que o Dragoa é muito boa Então é... Eita Caralho 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 Não vi Quer dizer, não vi não né Não apareceu Ele tava rodando, eu cala a boca aqui Agora ia hein Caralho 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 Eita tava cheia caralho não tem o que fazer com essa arma de longe chama jesus e fala só jesus na cal né é não pô essa arma de longe não dá não não a mk14 é a melhor arma de jogo pra matar de longe no copacopo eu prefiro a vex ele morreu o copacopo a vex com cb qualquer licenciador de mais 2 é a melhor que tenha mas a mk14 de longe não dá pegou o mapa mais aberto possível pra mim acho que pior que seria o que eu fui com master pode crer pior é sublime e aí e aí e aí e aí a e aí e aí e aí e aí e aí o que eu tô tentando trocar de um tomada e aí 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 view meu a militar sempre se ter mais deu certo e aí e aí e aí ser mais declaram foi de cara se a cara está aí conseguiu Frague! O objetivo foi perdido ao inimigo. A gente na visão do vencedor a partir dele. E tirarão suas próprias conclusões. O vencedor daqui, eu irei postar o vídeo no meu canal. E... Eu irei colocar o Cashman antes de eu checar o vídeo se não certo. Acredito que quanto mais rápido o jogador passar o vídeo, melhor. Nossa! Eita! Eu espero ter sanado outras dúvidas. Ah, mas então, Dragão, será melhor no 3? É... Espero que eu dou uma tomar no cu, viu? Apoie isso! Apoie no caos! Apoie-me abaixo! Apoie-me abaixo! Apoie-me abaixo! Apoie! Apoie-me abaixo! Aqui tá sendo trocação e entrada de trocação, hein? Os dois estão indo tudo ou nada. Um dos dois estão no caos! Apoie-me abaixo! Apoie-me abaixo! E aí, pô! Você vai certa de trocação! É um dos dois! Apoie-me abaixo da ouro! Nossa, deu um voo lindo aqui velho Caralho, Dragoa Oi caralho, eu tô aqui quieto, só tô procurando ele pra mirar nele Eita, doze, tem um chico ali Nossa, vai quebrar o teclado Olha o teclado Tem que tá ruxando a trajeira agora, o bicho agora tá Não dá pra trocar de longe não, pô, essa arma tem que nerfar, ela de longe é impossível Cadê que você percebeu isso, né seu gênio da mata-mata Olha o que tá ficando palha Travou o mira Travou o mira, o pacote virou Nossa, pegou ele rolando, tá de rasque Tô querendo o seu vídeo também, viu T? Travou o Frag! Objetivo, reposte o inimigo de todo o que eu vi Bora, pô, vai demorar muito Nossa senhora Ele roubou Ele roubou Joga do tape, mostrando que tá vivo Frag out! Pelo menos eu não menti, eu falei que o bati aqui, pelo menos uma graça tá dentro Eita, antecipo Tô vendo nada aqui ó, tem que subir Não, fobe não que você vai me confundir, caralho Ok, vou vingar aqui então, seu lixo do caralho Porra, fica andando pelo mapa todinho Eu vejo movimento e eu penso que é você Aí eu me f*** Eu vou botar a roupa breca pra você não falar merda Trocação Olha aí essa arma, cara Tô com uma vida preta, não tem condição Galera, sai rapidinho Só vou botar a roupa breca aqui pra ele falar merda O ponto mudou Trocação no azul Trocação 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 Perdeu a trocação? Perdeu a trocação? Perdeu, rolou pra cima do Yasuri O que a gente tinha que fazer? Não tava favorável Não tá favorável Não tava não Trocação 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 Não cair Tô errada de mim Eu sou de roupa branca Eita, errou o tiro Nossa Senhora Meu Deus Pegou no cantinho Pegou no cantinho Pegou no cantinho Ele caiu Caiu O jogador azul no chão O jogador tem que tá fazendo alguma coisa O que que ele tá fazendo? Um pontinho pra cá Nem sei onde é que eu tô Onde é que ele tá? Ah Ah Tentei pro dia Um pontinho pra cima Tudo assim Onde é que ele tá fazendo? Estou fazendo tudo Eu vou pegar isso A primeira vez ele pegar uma bomba do chão Locação Locação Pegando pela pressa O posto mudou O posto mudou Meu Deus O posto não funcionou Ai Senhor E é isso A vitória está aqui A vitória está aqui Corra Ah espaço Bate nele Bate nele Nossa Pegou rolando Azul já passou os 500 pontos 60 pontos Para finalizar O grande confronto Ele que está atirando o lado errado E aí E aí E aí E aí E aí Porra de Cancelou E aí E aí E aí E aí Azul Papai Já dá ver o que tempo de eu ter feito antes Esperado vim Eu nem cheguei aí Como que eu ia esperar Não Na vantagem que você tinha Às vezes você ia se aproximar dele Mesmo quando eu precisava ir Caralho Tomado Uh Ah Out of ammo I'll take that Objective capture Perfect E aí Derrubou Dez pontos Faltando Dez pontos Para finalizar o combate Será que o tempo vai conseguir Fazer uma reviravolta? Ah sim Objective was lost to the enemy New objective location É E aí Morri meu Caiu 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 Vai Mandando de volta não Que é isso Vamos ver se faz a tempo Acho que da tempo de mais uma Dá mais tempo ainda Se você correr tem um desesperado Me tomar duas a tempo Cinco Quatro Três Dois Caiu Caiu E é isso galera, final do torneio O jogador Azuri venceu o jogador Tape E ele será coroado mediante a apresentação do seu vídeo